Jovem Pan Também esteve em Patos de Minas o deputado federal Daniel Silveira do PSL. Na oportunidade, o parlamentar destacou a sua visão conservadora nos moldes atuais da sociedade. Daniel Silveira revelou com exclusividade os procedimentos para recorrer ao Supremo Tribunal Federal a condenação por crime de opinião no ano passado. Então, todos esses congressos estão acontecendo em várias partes do Brasil. O que a gente busca é o que? A capilaridade do pensamento. O que está acontecendo no Brasil hoje, nós temos muito o pensamento direcionado. Ou seja, todo coletivo vai em uma ideia que é plantada pela mídia, sempre a mesma verdade, e vai se perdendo o senso crítico. Perdendo o interesse às pautas, à defesa às pautas conservadoras, que é a pauta do meu mandato, por exemplo, de outros deputados, do presidente da república. Então, a importância é que nós tragamos, sempre trazendo isso aqui para Patos de Minas e outros municípios, são 5.570 municípios, quanto mais nós levarmos a nossa ideia conservadora, mais as pessoas vão ter a criticidade. É isso que a gente busca com esse congresso. Quais são os próximos passos do senhor para alavancar o movimento pró-armas, que cresce dia após dia? Sim. Já tem alguns PLs nesse sentido, por exemplo, o porte de arma para advogado, o porte de arma para o cidadão, a facilitação, a flexibilização desse tipo de parâmetro. Todo mundo tem a sua arma, até porque o desarmamento foi um plano socialista. Então, o que nós queremos é que todas as pessoas que queiram estar armadas, estejam armadas e preparadas devidamente. Não vai ser uma loja de 1,99, até porque uma vez que o Estado permitir que você tenha a sua arma, leis satélites virão para poder colocar um limiar muito tênue, e aí para poder ver quem vai cometer o crime, cometer ou vai ter o julgamento pesado, como se fosse um agente público, porque o Estado lhe permitiu uso da arma. Então, é para a defesa, defesa da família e defesa dos bens. Então, nós estamos avançando cada vez mais para que as pessoas possam ter acesso às armas. O senhor tem alguma ação? O senhor vai agir, vai recorrer contra a prisão que o senhor sofreu aí há tempos atrás? Ou o senhor vai deixar esse assunto adormecido, por enquanto? Não, na verdade, a gente tem que aguardar como que vai tramitar o julgamento, porque é a última instância, né, e esperar a Câmara dos Deputados sustar a ação penal. É isso que nós esperamos. Você tem alguma esperança que isso seja aniquilado? Em tese, constitucionalmente, tem que ser.